Todos nós sabemos que Satanás sempre tentou copiar a criação de Deus, mas isso porque ainda não chegou o tempo de sua manifestação. Pelos sinais da Bíblia, esse tempo está mais perto do que nunca. Me assusta saber que os judeus já prepararam até as vestes sacerdotais e, mediante a vinda do Messias deles, a construção do templo será iniciada para ele ser adorado. E é aqui que tudo faz sentido para os cristãos, pois Jesus, o Messias, já veio e voltará com poder e grande glória. Porém, antes de sua volta, se manifestará a apostasia. Sim, este em que um futuro bem próximo será adorado como o Messias dos judeus. Quando o anticristo se manifestar, será evidente que ele vai querer tomar o lugar de Jesus Cristo. Nesse vídeo, você vai saber o porquê e quais serão todas as artimanhas do anticristo para querer tomar o lugar de Cristo. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre O anticristo irá querer tomar o lugar de Jesus Cristo. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Cristo recebe a autoridade do Pai e se assenta no trono do Pai. Como você pode ver em Apocalipse 2, verso 28 e Apocalipse 5, verso 6. Já o anticristo recebe a autoridade do dragão e se assenta no trono do dragão. Isso você vê em Apocalipse 13, verso 4 e Apocalipse 16, verso 10. Cristo tinha sido morto, mas estava vivo. Conforme você vê em Apocalipse 5, verso 6. Já o anticristo teve uma de suas cabeças golpeadas de morte, mas sobreviveu. Isso está em Apocalipse 13, verso 3. Cristo põe um selo com o seu nome sobre a testa dos seus seguidores. Isso está em Apocalipse 7, verso 3 e Apocalipse 14, verso 1. Já o anticristo tem uma marca com o seu nome sobre a testa e a mão direita dos seus seguidores. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Cristo recebe a adoração celestial junto com Deus Pai, conforme você vê em Apocalipse 5, verso 9 e 10. Já o anticristo recebe a adoração terrena junto com o dragão, como você pode ver em Apocalipse 13, verso 4. Um hino é cantado em homenagem a Cristo, conforme você vê em Apocalipse 5, verso 9 e 10. E também um hino é cantado em homenagem ao anticristo, em Apocalipse 13, verso 4. Cristo é o Cordeiro de Deus, conforme você vê em Apocalipse 5, verso 6. Já o anticristo tem a aparência de cordeiro, conforme você vê em Apocalipse 13, verso 11. Cristo tinha sete chifres e sete olhos, conforme você vê em Apocalipse 5, verso 6. Já o anticristo tinha dez chifres e nomes de blasfêmia, conforme você vê em Apocalipse 13, verso 1. É claro, esses chifres são simbólicos. Em nossa playlist de vídeos sobre o Apocalipse aqui no canal, tratamos bem este assunto. Passa lá depois. Mas enfim. E por último, Cristo é chamado de leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5, verso 5. Já o anticristo tinha a boca como a de um leão, como você vê em Apocalipse 13, verso 2. Viu só, irmãos? Estejam atentos, pois o tempo da manifestação deste homem é chegado. E para encerrar, veja só o que o apóstolo Paulo escreveu sobre ele. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos pertubeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se você quiser saber mais sobre o anticristo, fizemos um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. O link estará aqui na descrição. Passa lá depois. Até mais! E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.